Chaves 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 Todos atentos olhando pra TV Nas pontas dos pés Chiquinha 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 Bom dia, Seu Madruga Bom dia, Dona Clotilde. Como vai a senhora? Bom, não tão bem como o senhor Mas que bom que o encontrei, Seu Madruga Porque eu lhe preparei uma surpresa Que o senhor vai gostar muito Como? A senhora vai mudar da vila? Digo, digo, digo Que tipo de surpresa preparou? É um... Um bolo que estou preparando com minhas próprias mãos E com o mesmo carinho Com que teria feito uma... Uma mãe Ou... Uma irmã Ou uma esposa Sabe, Dona Clotilde A minha esposa que descansa em paz Fez apenas um bolo pra mim toda a sua vida E foi no dia em que nos casamos E por sinal, não saiu muito bom, não Ah, não me diga Mas o que aconteceu? Bom, eu não entendo muito de bolos Mas se quiser ver, eu mostro pra senhora Vem ver Não me diga que ainda tem guardado o bolo Que sua esposa fez no primeiro dia de casados Ah, sim, sim Todas as noites nós usamos Vocês usam? Todas as noites pra trancar a porta, sabe? Ah, sim, compreendo Sim, bom Mas de qualquer maneira O bolo que eu fiz para o senhor Eu tenho certeza de que é... Não se preocupe De uma forma ou de outra A gente aproveita ele Sim, está bem, seu Madruga De qualquer modo É um bom pretexto para que eu... Bom, o que eu quero dizer É que de qualquer modo Mais tarde eu entrego Está bem, eu agradeço Com licença A vontade, Dona Clotilde Madruguinha Boneco Chiquinha 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 Onde você se meteu, sua lambisgoia? Eu estou há duas horas procurando ferro de passar Onde é que está? Vai passar roupa? Não Vamos jogar futebol, tá? Olha, não seria melhor jogar com uma bola? É que... É mais macia para matar de cabeça Pois é, pois é, pois é, pois é Olha, Chiquinha Na semana passada Você emprestou o fio do ferro para o Chaves brincar de pular corda Sim, papai, mas eu já te devolvi Devolveu, mas agora só tem o fio lá E você olhou direito nas duas pontas do fio? Eu O que você está pensando que eu sou? Por que acha que eu estou perguntando? O quê? Não, não, digo... Ah! Está procurando o ferro de passar Onde é que ele está? O ferro é... Chiquinha, me diga o que você fez com o ferro Eu emprestei para o Chaves Ainda bem Para o Chaves? E para que diabos o Chaves quer o ferro de passar? Já tenho mais de vinte minhocas amassadas Que bom, Chavinho, que bom Quer dizer que você está amassando minhocas com ferro Sim O senhor sabe como ficam as minhocas depois que eu amasso elas? Não, Chavinho, como ficam? Como minhocas amassadas Ah, você viu que grande descoberto Chaves fez, Chiquinha? Você sabe como ficam as minhocas quando amassam elas? Parecidas com o senhor O quê? Me escapuliu Me escapuliu Mas o que eu vou fazer? Pera, pera, pera um pouquinho, tem uma minhoca ali, peraí, peraí, deixa eu ver Tem o quê? Até que deu certo Não, eu não estava, eu estava falando de uma minhoca de verdade E eu vou mostrar como se amassa ela, assim ó, com o ferro Foi sem querer querendo Sai daqui Não, 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 peraí, dona Florina, desse jeito não, eu explico, peraí Só podia ser mesmo o senhor para rir de uma dama Mas o meu pai não fica dando na cara de ninguém Deixa pra lá, deixa pra lá Não, pera um pouquinho, quando tem uma briga é só ele que apanha Peraí, ele não ganha nunca... Já chega! Caramba, você quer saber de uma coisa, eu já sei quem foi o culpado O único culpado O Chaves, é claro Toma! Também machucou um pé? Não, filhinha Então o quê? Foi nos dois Ai, pobrezinho, não liga que quando casar isso passa, tadinho Tá bom, chega Ai... Ai... Ah... Tá me gozando, é seu cafajésico? Não, dona Florina, contas que... O que você está brincando, Chaves? Não estou brincando de nada. Estou matando incestos. Não se diz incestos. Se diz inceptos. Isso, isso, isso. E como é que você mata eles? Jogando gasolina em cima deles. Ai, coitadinhos. E isso não dói muito? Não. Como é que você sabe? Eles não gritam. Que burrice. Os inceptos não gritam. Então o que é que eles fazem quando tem dor? Se aguentam como bons machos? Um e dois. Olha, Chiquinha. Olha, Chaves. Tenho pipocas e não dou para vocês. Também. Eu nem queria. Me dá dinheiro para comprar um saquinho de pipocas. Dinheiro. Dinheiro. Sempre dinheiro. Dinheiro é tudo o que você sabe pedir. O que houve? Com o quê? Com dinheiro. Não tenho. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Estava espiando em minha casa. Não estava espiando nada. Eu só estava aqui procurando insetos. Ah, sim? Pois vá procurar porcarias em outro lugar. Anda, cai fora, fora, fora! Encontrei outro incepto. Olha, Chaves, não é por nada, mas acho que seus insetos não vão gostar dessa limonada. Não é limonada, é gasolina. Ah, papai! Ai, papai! 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 E se você for, vai chorar lá fora, tá? Não, não. Ai, não. Não, não. Por que você está chorando? Eu queria um saquinho de pipoca e o meu pai não quis comprar para mim. O machado não é roubado. Dá isso aqui. Não devolvo. Não devolvo, não. Você jogou gasolina dentro do saco de pipoca? Não é verdade. Então por que tem gosto de gasolina? Porque aí dentro não tem pipoca, tem os meus insetos.